O lançamento da Heineken sem álcool jogou luz no mercado que já é explorado por várias cervejarias há muito tempo. Então hoje estou trazendo para vocês aqui mais uma opção de cerveja sem álcool de uma cervejaria famosa e que de repente você nunca nem viu no mercado. Vem comigo! Salve, salve galera! Aqui o Julio César diretamente dos Alpes Jucanos desbravando junto com vocês o universo cervejeiro de uma forma simples, descontraída e inclusiva como cerveja nunca deve deixar de ser. Bom, hoje eu vou fazer diferente, não vou pedir like, não vou pedir para você se inscrever, não vou pedir para você clicar no badalo por enquanto. Primeiro assisto o vídeo aí que hoje estou trazendo mais uma opção de cerveja sem álcool. Há um tempo atrás fiz um vídeo da Heineken 00. Se o YouTube mostrar, vai aparecer um card aí em cima para esse vídeo da Heineken e confesso a vocês que já há muito tempo não tinha nenhuma experiência aí de cerveja sem álcool e realmente a minha lembrança afetiva não era das melhores. A Heineken até que foi uma cerveja que me agradou. Nos últimos dias aí vacinei e tal, acabei bebendo bastante Heineken e realmente pensei que depois de várias eu ia ficar um pouco empapuçado e tal, mas comecei a prestar um pouco mais atenção no mercado e vi que a gente também tem algumas outras opções que não eram tão badaladas, mas já estavam no mercado aí bem antes da nossa querida verdinha da Holanda. Vamos para o que interessa, né? Bora tomar uma e descobrir qual é dessa opção de cerveja zero álcool aqui no mercado. Vamos lá. Hoje eu estou trazendo aqui a Estrela Galícia 00, que é uma cerveja importada da Espanha, não é fabricada aqui em território nacional e vocês já devem saber que a Estrela Galícia regular já é uma cerveja que não é para o malte, é uma cerveja que leva milho na sua receita. Uma cerveja de massa da Espanha, é uma cerveja 00, zero álcool e tem uma medida de 15 de BU. A Heineken tem uma medida de 19 de BU. Saúde! Bom, a rotinha aqui dela é bem bonita, mas tem um problema sério aqui, que as informações técnicas aqui sobre a cerveja, para a gente tentar entender um pouco mais a cerveja, são muito apagadas, né? Ela tinha prata e aqui vem as letras em branco aqui, né? O que dificulta muito aqui a legibilidade das informações técnicas. A Estrela Galícia é da cervejaria espanhola Rígios de Rivera, né? Ela é importada para o Brasil, na própria Estrela Galícia que faz a importação. Aqui nas impressões gerais, a cerveja teve uma boa formação de uma espuma não muito cremosa, né? Uma... Mas teve uma boa formação, não durou tanto aqui, mas ainda tem um filetinho, né? A cerveja amarelo dourada totalmente brilhante, assim como as cervejas de massa, né? As lagers de massa que a gente está acostumado. Aqui no aroma, a gente consegue sentir, né? Aquele arominha bem suave, bem sutil aqui de malte, né? De... De... Não encontrei muito lúpulo aqui, mais malte mesmo. Um lúpulo, de repente, aqui um floralzinho bem sutil mesmo. Um floral bem sutil e um maltezinho aqui, uma panificaçãozinha, né? Um grão branco, alguma coisa aqui de miolo de pão, tá? No sabor, é onde começa a pegar aqui a questão das cervejas sem álcool, né? No sabor, a cerveja apresentou aqui um adocicado, que é justamente aquela experiência, né? De um adocicado estranho que sempre vem nas... Nas cervejas sem álcool. Eu vou sempre comparar com a Heineken, que foi a última 00 aí que eu bebi, que me agradou. Na verdade, de todas que eu bebi, vou ser bem sincero aqui, de todas que eu bebi. E ultimamente eu tenho bebido algumas aí, tenho tentado trazer essa experiência, né? E das cervejas 00 que eu bebi, realmente a Heineken foi a única que me agradou. Eu bebi bastante Heineken nesses últimos dias aí, Heineken 00, e foi a cerveja que me agradou. Agora, tudo é uma questão de gosto, né? Pra quem já não curte cervejas muito amargas, né? Pode fazer o uso de uma cerveja que você vai poder dirigir, você vai poder consumir usando remédio. Você vai poder consumir num pós-treino, né? A cerveja tem só 74 calorias. 42 calorias em 200 ml. Como vem, 330, né? É mais ou menos por aí, né? 70 e pouquinho aí. Agora sim, eu acho que se você chegou até aqui, já tô merecendo um likezinho aí, uma inscrição no canal e uma ativação nesse badalozinho aí, pra você receber a notificação de novos vídeos. Dá essa moral aí pro seu camarada, pô, pra gente poder crescer essa comunidade aqui e desbravar com cada vez mais gente aí esse universo cervejeiro maravilhoso e delicioso, certo? Vou deixar um card aqui em cima pro vídeo da Heineken, caso, né, se não tiver aparecido lá no início, quando eu falei a primeira vez, vou deixar um card aqui em cima, né? o último vídeo aqui também que a gente, que eu divulguei no canal e do lado de cá, um vídeo que eu vou deixar o YouTube escolher pra você, beleza? Dê votos do líquido sagrado, repense cerveja, beba menos e beba melhor e se beber, não dirija. Música Música Obrigado.